E eu estou aqui com a Vanessa Mariano, que é caminhoneira há 9 anos e nos deu a felicidade de contar um pouco sobre ela, sobre o movimento A Voz Delas. E pra nós é muito bom receber uma caminhoneira aqui. Conta pra gente, Vanessa, como é que é a sua vida como caminhoneira? Sei que você é do Paraná, um estado que eu amo. Conta pra gente. Olá, tudo bem? Satisfação caminhoneira. Eu acho que é uma evolução muito grande pra nós mulheres e é a realização de um sonho. Um sonho que a princípio era visto como impossível, como uma loucura, pelo fato de eu ser mulher. E aí é quebrar barreiras. Mas você sempre gostou de caminhão? Como é que surgiu isso? Eu sempre gostei de caminhão. Eu gostei muito de caminhão e na época eu era vendedora anteriormente. Mas eu tinha o sonho de conhecer o Brasil. Então eu juntei uma coisa a outra. Eu gosto de caminhão e eu quero conhecer o meu país. Juntei, deixei a minha antiga profissão e fui pra estrada. E conta pra gente, qual a importância de ter um caminhão desses, com banheiro, com todos os apetrechos aí pra mulher ter a dignidade na estrada? É um marco muito importante pra nós caminhoneiras. Primeiro porque nós fomos ouvidas e estamos sendo reconhecidas. Eu vejo como uma forma de reconhecimento. Realmente a mulher é uma realidade no mercado. Ela ultrapassou barreiras. E depois, pelo fato de ele ter, ele é um caminhão muito útil na questão de coisas simples que a gente precisa no dia a dia. Você olhando assim, você diz, nossa Vanessa, mas um fogão pequenininho, uma tomada, um banheiro, são coisas simples que no dia a dia de qualquer ser humano tem. E pra nós na estrada, muitas vezes, isso é muito difícil. O acesso é difícil. E o fato também de ter, vamos dizer, um banheiro dentro do caminhão, livra a gente, acaba se tornando, pra gente, uma segurança. Pra não ter que levantar de madrugada, descer do caminhão, andar em parte de posto, ou às vezes andar num lugar que é mais isolado. Então, acaba se tornando tudo mais prático e mais seguro também. E também.